Central Multimídia Corolla GLI, versão de entrada, central bem ampla, com tela bem grande, bem bacana, o touch dela é capacitivo, central com todos os recursos, navegador, bluetooth, tv, dvp, sistema operacional dela também funciona com o sistema Android, além de ser totalmente compatível com o iOS, em relação a bluetooth, em relação a espelhamento, também ela tem as funções Android, no qual você pode baixar os aplicativos. É uma central bem bacana, aqui você tem os aplicativos, a internet do Google Chrome, ela tem Wi-Fi direto, YouTube já baixamos aqui através do Play Store, você baixa todo tipo de aplicativo, ela já vem com Wi-Fi, então você pode conectar o Wi-Fi da sua casa, do seu telefone celular, que são as redes que estão abertas, Wi-Fi direto, as redes são poucas que estão abertas aqui próximas, central bacaninha, o coach dela é um dos melhores que tem no mercado hoje. Central bem ampla, bem grande, uma tela bem bacana, qualidade de imagem, de touch, aqui é como se fosse um aquário, você mexer na água, central é show, fim de melhora hoje no mercado. Meu irmão, tem todos os recursos, plug and play, tá? Todo plug and play é central total, show de bola.